Alô, cheguei pra ficar, a chita Lá na Bahia, pensa, vai que a gente fica todo Cheguei, tem uma dança que vai todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo é quem abre as pernas e vem na ponta de repente Vai pra trás e vai pra trás, vai pra frente e vai Todo mundo, todo mundo E o todo que nasce todo com o erro da cegonha Que o negão que alugou é o mesmo Todo mundo, todo mundo Tontinho, todo mundo Vai todo, todo mundo Tontinho, todo mundo Quem não sabe samba Quem não sabe mexer Quem não sabe samba Quem não sabe mexer E toda vez que eu toco samba, ela quebra a frente e louca Toda vez que eu toco samba, tem o corpo me olhando Tem o pecado que eu toco e tem o pecado que eu toco e vem na ponta de repente o tri 1920 Tem o pecado que eu me olhando Eu pego todo Pego o peado Abarro o peado E pego o peado Abarro o peado Todo mundo, dooutinho, 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 dooutinho Cheguei! Cheguei! Cheguei!